E voltamos a Nelson Évora, nesta prova do triplo salto que ainda promete bastante para o atleta português. Estamos em direto para os saltos finais da competição de Nelson Évora, que já está muito próximo hoje aqui do recorde nacional de Portugal. 17 metros e 26. Vamos ver o que resulta deste salto. Boa entrada, a aguentar bem a posição. Um excelente salto de Nelson Évora, se o vento estiver a regulamentar, temos aqui um novo e fabuloso recorde de Portugal, nesta prova do triplo, e a liderança com essa certeza. Comanda Randy Lewis de Granada com 17.40, vento além do limite. Nelson Évora que já este ano bateu um recorde nacional a 17.35, não podendo vê-lo validado em Milão, na Taça da Europa, pelas condições de vento. Aqui com um salto espetacular, excelente transição no step, uma fase de grande dificuldade, muito bom ritmo, muito boa definição de todas as fases e a acabar excelentemente. Vamos ver o resultado, mas qualquer coisa de muito brilhante aconteceu. 17.51, fabuloso recorde de Portugal. Vento a 1.8, fabuloso recorde de Portugal para este antigo campeão júnior e de esperanças, que na transição para a Senna, eles conseguem confirmar tudo o que deles esperava. 17.51 é um recorde fabuloso para Portugal nesta competição, uma das melhores marcas de todos os tempos no atletismo português e um resultado que coloca Nelson Évora entre os absolutos melhores mundiais. É o quarto mundial do ano, a um centímetro da terceira marca mundial da temporada.